Aê mulher, ei, psiu, ou, final do ano tá chegando, vamos se liberar hein, vamos se soltar hein, sem essa de ficar de palhaçada, a partir de agora tá liberado você sacudir essa bunda, aê, a mulher que não dançar fica 50 anos menstruada hein, aê, aproveita que meu mano DJ Wilton tá aí, vai te deixar fortão, daquele pique, aê, surta, froze, beijo querida, aê, mais uma novidade tá? Vai, 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 vai... Ela gosta pra caralho, a novinha tá pro bonde, então na busita dela ela passou até super bonde, só pra quem não tá ligado, putaria que ela gosta Cola a chota, cola a chota, cola a chota na piroca Bem coladinha pertinho do pau, sua xerega piscando suave Perto da sua varovinha safada quicando, você que tá no pau à vontade O DJI tu cozido é tocando, vai novinha que eu sei que tu possa Cola a chota, cola a chota, cola a chota na piroca Cola a chota, cola a chota, vende não solta sua filha da puta Cola a chota, cola a chota, cola a chota na piroca Cola a chota, cola a chota na minha piroca Cola a chota, cola a chota, cola a chota na piroca Cola a chota, cola a chota, cola a chota, cola a chota, cola a chota Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Cola a chota, 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 cola